Na semana passada, as modernas instalações do Vale do Paraíba, em São Paulo, foram cenário de uma nova série de experimentos de quatro munições aéreas do grupo MACG, em parceria com o Centro de Instrução de Artilharia de Mísseis e Foguetes, do Comando da Artilharia do Exército. Cada munição passou por um ensaio de arena, com instrumentação de engenharia para monitorar o desempenho dos produtos. As equipes técnicas da MACG e do Exército avaliaram cuidadosamente aspectos como distribuição, massa e velocidade dos fragmentos resultantes das detonações. Essa colaboração ativa reflete a importância da união entre o setor privado e as instituições militares, na busca contínua por avanços tecnológicos e na garantia da segurança nacional. Além dos testes de munições, a MACG também apresentou seu mais recente lançador de foguetes, o Armadillo. Esse lançamento representa um marco importante no avanço da capacidade de produção local, de tecnologias de defesa de última geração, consolidando ainda mais a posição do Brasil no cenário global da indústria de defesa. Fundado no Brasil em 2007, o grupo MACG é uma das principais empresas da base industrial de defesa, com alcance global. Bom, se você gostou do vídeo, deixe o seu comentário, o seu like e se inscreva no canal. e se inscreva no canal.